tudo sobre o projeto do novo estádio do Flamengo. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem vindo aqui ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal pra quem é flanático pelo Mengão, pelo clube mais amado e mais querido do mundo. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, convido você a se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, deixa muitos likes, ajuda demais na divulgação do nosso trabalho, desse tipo de conteúdo, também então compartilha ele, deixe o seu comentário também, nós temos uma playlist com mais de cem vídeos sobre o estádio do Flamengo, você pode acompanhar, maratonar aqui no nosso canal, tá bom? E aí, beleza? Tudo certo por aí? Bom, estamos de volta pra falarmos sobre a futura casa, o futuro projeto, a futura arena do Flamengo. Como todo mundo sabe, e já não é de agora, que o Flamengo está em vias de construir uma nova casa, o novo estádio, uma nova arena, para a torcida rubro-negra, né? Você que acompanha a evolução desse time, você que vai aos estádios, você que chora pelo pelo time, torce pelo time, nos momentos bons, nos momentos ruins, agora você vai poder se orgulhar em torcer na sua própria casa, na sua própria arena, né? E é o que falta para esse clube tão maravilhoso, centenário, e que nos enche de orgulho, de ser rubro-negro, mesmo em momentos em que o time não vai bem, a gente nunca deixa de ser Flamengo, a gente nunca deixa de se orgulhar, de se emocionar, de torcer, né? E é... em todas as suas concepções pelo clube de regatas do Flamengo. E o Flamengo está em vias de anunciar compra do terreno e paralelamente construção da sua nova casa, do seu novo estádio, um estádio para até cem, cento e dez, podendo se estender até cento e dez mil pessoas, um estádio de dois bilhões de reais, e a pessoa que está tocando esse assunto e que está na realidade, na responsabilidade de tocar essa pasta, esse assunto sobre estádio, não somente estádio como a SAF, a implementação da SAF no Flamengo, que é o Rodrigo Tostes, né? Ele vem se reunindo, vem conversando, ele é o elo hoje, junto com o Pedro Paulo, da Caixa, do governo da Caixa e também entre, faz o elo, né? Entre a presidência, a diretoria do Flamengo e a Caixa Econômica e vem conversando e vem estudando, analisando e negociando, essa é a palavra, negociando, compra do terreno para construir, porque a gente sabe que primeiro é preciso ter a área, né? É preciso escolher o terreno, é preciso comprar o terreno e depois, assim, construir o estádio. Flamengo já tem o terreno, essa é a realidade, um terreno de até cento e dezesseis mil metros quadrados, não foi anunciada a compra ainda, mas está em estágio bem avançado e será mesmo no gasômetro, tá? E ali o Flamengo vai construir uma arena hiper moderna, com essa capacidade que eu falei, de cem a cento e dez mil, mas é bem provável que fique nos cem mil, ou chegue próximo disso, porque como a área é muito pequena, o estádio terá que ser vertical, devido o tamanho do espaço para se construir o estádio, que não é tão grande, não terá as mesmas proporções de um Maracanã, por exemplo, somente em altura, e o Flamengo não vai construir apenas uma arena, mas teremos ali, tanto dentro, né? Como no entorno, muitos atrativos, é aquela questão que o Pedro Paulo fala sempre, né? Da cidade rubro negra, estádio, hotel, estacionamento, shopping, eventos, né? Parque, agências bancárias e muita coisa legal que vai ter ali, aonde você vai poder passar praticamente o dia com a sua família e se orgulhar em ser rubro negro e passar os momentos, né? Do seu dia ali com a sua família, se divertindo e tal. Dois bilhões de reais. Sandro, como que o Flamengo vai pagar por tudo isso? A ideia do Flamengo, né? Da sua diretoria é não gastar nenhum tostão com os cofres do Flamengo, com as receitas anuais do clube, né? Que são voltados para o futebol e para outras coisas mais. Hoje o Flamengo está em vias de chegar a dois bilhões anuais, né? De receita, isso é um recorde no futebol brasileiro, mas essa diretoria não quer comprometer as finanças do clube, então o valor do estádio virá através de uma SAF de investidores para se comprar terreno e construir o estádio que está orçado em dois bilhões, dois bilhões e duzentos milhões de reais, tá bom? E aí com esses investidores, né? Que vão querer com certeza investir em publicidade, name rights, você compra, name rights significa você ter direito de colocar o nome da sua empresa no estádio. Como por exemplo, o Flamengo fecha aí com uma grande marca, né? Não quer dizer que o Flamengo fechou, tá galera? Mas vai que o Flamengo feche hoje com a própria Allianz, né? E quer colocar a Allianz e a Allianz pretende pagar o Flamengo um bom dinheiro para ter o nome. Aí vai se chamar Allianz Arena Flamengo, por exemplo, tá? Digamos Flamengo feche com a Coca-Cola, aí será Arena Coca-Cola Flamengo, uma coisa assim, como acontece com muitos clubes, né? Clubes, é... a maioria dos clubes, inclusive, vende esse direito do nome, o name right, para você poder, é... você lucra como clube, né? Como interessado e quem também vai estar expondo o seu nome ali, atrelado à Arena do Flamengo, quem não quer, né? O clube mais popular, mais falado, é... mais importante da América do Sul e... e aí teremos investidores. Cadeiras cativas e outras questões mais, mas a ideia mesmo do clube é uma SAF voltada para essa questão e aí vai poder tirar esse valor e construir o estádio. Fábio, tem condições de fazer isso? Claro que tem e eles estão pensando nessa questão. Estão estudando, estão analisando propostas, estão conversando, isso estão... isso tá acontecendo... isso vem acontecendo de forma corriqueira nos corredores da Gávea com essas reuniões praticamente que de áreas para fechar esse conglomerado, né? Ou essa... ou esse grande... é... pool aí de... de investidores que vão tocar o estádio do Flamengo. Há uma grande possibilidade de ser a Allianz a responsável pela construção do estádio. Flamengo já... já tem conversas, inclusive, com a Allianz e com Adidas e outras empresas que vão anunciar que vão estar nesse... nesse grupo que vai tocar o estádio do Flamengo. Então, tudo isso tá sendo levantado até porque é uma garantia que a Caixa Econômica quer pra compra do terreno, né? É... a Caixa... ela... ela inclusive... é... pretende facilitar pra que o Flamengo tenha, né? O seu... o seu estádio. Já deu, inclusive, uma ideia do Flamengo pagar com venda de jogadores, é... isso aí... ser utilizado como... como termo na hora de... de pagamento. Mas a ideia do Flamengo não é... não é trabalhar desta forma e sim conseguir os investidores pra pegar o dinheiro, comprar o terreno e aí começar a construção do estádio do Flamengo. Então, isso aí vai acontecer em breve as reuniões seguem, eu não posso deixar de tá vindo aqui pra falar sobre isso, que a gente tem contatos lá dentro com pessoas influentes e muito importantes que estão tocando essa questão e eu venho assegurar e afirmar pra você que o Flamengo não desistiu, não esfriou, não tem nada disso. É... ah, mas o... a ideia do Landinha, a prioridade do Landinha é o Maracanã, não. A prioridade do Landinha é garantir Maracanã, porque tem que estar atuando em algum lugar, coloca isso na sua cabeça. Maracanã nunca será do Flamengo, tá? Nunca será. Flamengo nunca vai... a não ser que se coloque à venda, mas Maracanã nunca vai ser privatizado, nunca vai ser colocado à venda, esquece isso, tá? Isso aí é ilusionismo, isso é utopia, isso não vai acontecer, não há interesse de ninguém, é muito jogo de interesse. Maracanã é do... é do... é da população, é do povo do Rio de Janeiro, né? Pertence aos clubes do Rio de Janeiro, é isso. A não ser que seja privatizado e o Flamengo compre. Fora isso, Maracanã esquece, nunca será do Flamengo. A prioridade do Landinha e dessa direção é Maracanã pelo fato de que precisa estar garantindo, estar jogando no Maracanã, pra Flamengo não ter que ficar. Você imagina se Flamengo perde o Maracanã? Vai jogar onde? Né? Não tem estádio ainda, então vai ficar viajando pra Brasília o tempo todo, logística, cansaço, é, o cansaço e outras coisas mais, dinheiro que se gasta, não, não compensa. Então o Flamengo tem que garantir, está, ainda permanecer por um tempo no Maracanã pra ter tempo de sobra, paralelamente a isso, pra começar a construção do estádio, uma coisa tá atrelada a outra de verdade, tá? É, essa questão aí da licitação, ela tá pra sair a qualquer momento, é, por coisa de de meses, dois, três meses e aí a gente vai ver as empresas que vão concorrer, tem toda essa questão aí do do da licitação. Bom, o edital tá praticamente reformulado e não mudou quase nada, quer dizer, não beneficia em ninguém, há ninguém que pegue o Maracanã, tá? Maracanã na realidade hoje é prejuízo, essa é a realidade, por isso que poucas empresas estão querendo, né, concorrer porque é uma bomba, essa é a realidade e gramado ruim, outras questões mais, isso aí não vai acabar, isso não vai acabar. O Flamengo só vai ter realmente um ótimo gramado quando puder fazer o seu próprio estádio e ali construir um gramado, seja sintético, seja com gramas naturais, mas que não vai ter essa quantidade de todos os jogos e só o Flamengo vai poder atuar ali, não vai dividir com ninguém, tem toda essa questão e o Flamengo merece isso e o Flamengo tem condições de não, nada contra o Fluminense, o Flamengo não tem que dividir estádio com ninguém, Flamengo tem que ter a sua própria arena. Grandes clubes aí no Brasil conseguiram fazer as suas arenas, né? O Flamengo como o clube que mais fatura, o clube mais popular, o clube mais importante da América do Sul, desculpe os rivais, aqueles que ficam falando que a gente é arrogante, mas é a realidade, né? Pelo tamanho da sua torcida e pelo que representa o Flamengo na América do Sul, um dos maiores clubes do mundo, não pode, não pode ficar se humilhando de jogar num estádio que não é seu, ainda ter que dividir estádio, tendo condições de ter a sua própria arena, como tantos clubes construíram, o Flamengo não pode ficar de fora, tá? Então segue aí o nosso canal, é importante que você se inscreva, deixe o like, deixe seu comentário, a gente vai estar acompanhando tudo isso sempre, sempre você vai ter assunto sobre o estádio do Flamengo aqui, enquanto as minhas fontes continuarem afirmando, Flamengo vai construir o estádio, está analisando, está em reunião, está negociando, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, porque nós vamos acompanhar essa construção até o fim, vamos cobrar quando tiver que cobrar também, beleza? Então é isso, essas são as informações de momento, espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha ele, se inscreva no canal, deixa muitos likes, ajuda demais na divulgação deste vídeo e do nosso trabalho aqui para que a gente cresça ainda mais, compartilha e deixe o seu comentário, a qualquer momento você já sabe, a gente volta e conta para você, meu nome é Sandro Coutinho e sou aqui da cidade de Cabo Frio, um forte abraço para você e até a próxima, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão.